Atenção para o toque de 5 segundos. Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Aurich, comandante da Ship of the Road Escola Fração. Eu vos apresento o balneário de Caiobar, em Matinhos, Paraná, Brasil. Vamos de frente, que atrás vem gente. Pessoal, estou aqui ó, em frente ao Sesc. O rapaz disse que era três quarteirões, mas não, são quatro quarteirões, certo? E na rua direta, aí você chega a esta praia aqui. A praia é show de bola, é mar aberto. Não sei como é que está a água, vou pegar, ver se arrumo um lugar para ancorar a minha bike. E, certo? O mar é mar aberto, certo? É muito show de bola. Está ventando um pouco. Acredito que esteja, não esteja muito legal o vento. Deve estar fazendo coisa no sol. Mas fica aqui, eu estou bem em frente ao Sesc de Caiobar, aí. Muita gente não sabe, mas tem um Sesc. Sesc show de bola. Quer dizer, qualquer comerciário pode reservar o Sesc aí. Mas paga, Sesc assim, paga-se com valor, como se fosse um hotel. Mas é um preço bem mais em conta, certo? Sai bem mais barato. No final, no começo, depende do ponto de vista, eu acho que na parte mais norte da praia, a gente tem umas pedras que separam o balneário de Caiobar da praia de Matinhos. E é interessante que todas essas pedras são contornadas por uma estrutura feita de madeira, por onde se passa, as pessoas passam de uma praia para outra contornando as pedras. E muito show de bola. Tem vários mirantes nessa parte aí, ó. Vocês estão vendo aí como se fosse uma pracinha toda em madeira, bem na ponta do Istmo, que separa as duas praias. Quer dizer, a praia do balneário de Caiobar da praia de Matinhos. E aí você pode subir, escalar essa passarela, que ela contorna todas as pedras, certo? E você chega lá do outro lado, no que seria a praia de Matinhos. Eu não explorei a praia de Matinhos, porque ela era bem mais simples, bem mais... É, não é uma praia assim, ponte, a praia ponte mesmo é a praia de Caiobar, do balneário de Caiobar. Porque nesse balneário, é, os prédios são baixos. E aí nessa estrutura também encontrei um lugarzinho show de bola. Bem ponte, bem no meio da estrutura de madeira. Que é um barzinho, onde dá pra você ficar bebendo e vendo todo o visual das duas praias. Muito show de bola, legal. Bom, então esse lado de cá é a praia de Caiobar, também conhecida como Praia Braba. Talvez porque as ondas devem ser muito fortes, às vezes, né? Não é sempre, é mar aberto, mas todo é mar aberto, certo? Mas sendo que aqui na praia de Matinhos, tem uma baía, é uma mini baía. Então, talvez o mar aqui seja mais calmo. Mas ondas, tem ondas fortes, certo? É um mar brávio, certo? E aqui, o cara, pra contornar a maré, como a maré tá chegando aqui nessa ponta, é um pontal, assim... Eles fizeram toda essa estrutura de madeira, contornando a praia. Uma praia da outra. Pessoal, achei um local aqui top, entendeu? Um barzinho aqui, o Boteco do Pico, certo? Onde tem uma cervejinha, vista pro mar, tá vendo? E aqui, na passarela, que contorna a praia de Caiobá pra praia de Matinhos. Quer dizer, tudo é Matinhos, Caiobá é um bairro, certo? Mas muito show de bola, olha só, rapaz. E um visual ali, tem uma espécie de mira. Antes, com o visual, e o barzinho fica aqui bem de frente pra parte aqui da praia. Claro, o espaço pra tomar banho de praia é só, mas lá na frente, se a maré tiver baixa. Com a maré alta, eu acho que não dá pra tomar banho aqui, não. A maré, ó, chega aqui, encosta na parte aqui dos pilares. Bom, muito show de bola, valeu, fui. Bom, atravessei toda a passarela de madeira, aí chega aqui, certo? Toda essa passarela de madeira, chega aqui, aí o começo da praia de Matinhos. Segundo informação, locais, certo? Tem a chuveirada ali, ó, o pessoal tomando banho na chuveirada. Muito legal, ó. E a praia aqui, eu acho que esse lado aqui é uma praia mais suave. Eles estão construindo ali um quebra-mar, provavelmente fazendo a mesma coisa que já fizeram em Fortaleza, que já fizeram em Camboriú, aqueles quebra-mar pra poder diminuir a força das ondas. Mas isso é muito difícil, não é. Bom, aqui eles fizeram um mirante de madeira aqui, mas devia ter feito um pouco mais alto, certo? Ficou um mirante assim, meio que comprometido, certo? Mas tá bom, tá jóia. Agora, o que me admira muito é o governo do Paraná, ele, os políticos aqui do Paraná, investem muito nas infraestruturas aqui de praia, de turismo. Quer dizer, há uma preocupação do governo de sempre melhorar o turismo aqui. Inclusive, eles estão trabalhando aqui nessa orla, fazendo reforma com toda a orla. Já fizeram em Camboriú, fizeram em Camboriú, já é em Santa Catarina, eu sei. Mas, tá todo mundo seguindo essa linha aí, certo? Fortaleza, que reformou, cada dois anos reforma a praia de Lacema, certo? E agora, aqui também, Caiobar, Matinhos. Deve estar investindo bastante na praia, olha só. Só pra construir essa estrutura toda de madeira, pra poder vai passar essa ponta de pedra, esse pontal. Tornar ela viável pras pessoas circularem. Aí está o bar que eu acabei de filmar, o barzinho. Muito show de bola. Um ponte legal pra se tomar uma cerveja, pra se apreciar o dia. Muito show de bola. Valeu. Bom, aqui as infraestruturas todas ficam ao longo da beira da praia. Não tem nenhuma infraestrutura, assim, construída na areia, não. A coisa que o nego faz é botar uma barraquinha, certo? No máximo, como está ali, olha. Uma barraquinha ali. E mais nada. E mais nada. E mais nada. E mais nada. Aqui já tem uma estruturazinha construída. Mas é banheiro, banheiro público. É banheiro? É. Acho que é, mas não está funcionando, não. É também uma guarita de onde fica o pessoal de salva-vida. Aqui tem um quiosque. Já, mas boa parte da infraestrutura de restaurante, bares, fica tudo ali do lado, do outro lado da calçada. Aqui mesmo tem um restaurante. Lanchonete petisco. Lá adiante tem mais dois restaurantes. Quer dizer, quer dizer, é isso aí, gente. Quer dizer, é isso aí, gente. Vamos ver se a água está muito gelada, certo? Já nesse trecho aqui da praia é mais democrático, já existe vários quiosques, certo? Na meia, já na calçada, não na parte de areia. A parte de areia é só banhista mesmo. Vou ver se a água está gelada, certo? Está aí um vazão, ó. Maré está vazante, certo? Está diminuindo. Tem obras em vários pontos da praia. Porque eles estão se desconstruindo. Hoje eu estou vendo, vou ver se a água está quente ou está fria. Bom, eu diria que está boa, hein? Mas toda a água, a temperatura ambiente, não está gelada. Como é no Rio de Janeiro, né? Nessa época do ano, água muito gelada. Mas aqui não está, não sei por quê. Também não dá essas temperaturas que nem é lá no Nordeste. As águas são mornas, são muito gostosas. Tomar banho, barco. E eu gosto muito de pedalar na praia, de caminhar na praia. Mas entrar em água gelada já não é minha praia, certo? Agora quando eu vou lá pro Ceará, vou lá na Bahia, Salvador, Aracaju, todos esses lugares, a praia é bastante agradável. Porque fica numa temperatura boa de se ver. Bom, pessoal, estou aqui em Caio Barra, praia Brava, também, praia Brava. E vou amanhã lá pra Guaratuba, Paraná. Valeu, fui! Bom, estou na ponta, sudoeste da praia de Caio Barra, ou praia Brava. Aqui já tem uma enorme pedra na beira da praia, certo? Tem um edifício do lado, um pedregulho que eu vou te dizer. E toda arborizada, né? Tem uma árvore, depois o prédio tirou um pouco da vista do pedrão, certo? Mas de longe, de longe dá pra ver tudo. Aqui ó, aqui faz uma curva, e aí tem aquela pedra enorme. Agora eu vou contornar ela e vou ver o que se vê aí pra frente. É, valeu. Pessoal, só um minutinho. Pessoal, estou aqui, essa aqui é a Praia Mansa, certo? Ela fica, ela é o que dá sequência depois daquela, depois de uma puta pedra que separa as duas praias, é um pedrão, mas aí os prédios tirou todo o visual da montanha, certo? Que fica na beira da praia. E lá adiante a gente vê outro balneário. Agora eu não sei o nome, tentei descobrir, mas fiquei sem saber qual é o balneário. Mas muito bonito aqui, a Praia Mansa, certo? Tá um meio, tem uns lodo que soltou aí da época de temperatura, tá? Tá um meio preto, mas é algas que morrem e vêm parar na praia. Bom, é isso aí, valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.